Os meus dados estão lançados No pano verde da vida Joguei a sorte por ti Nos meus olhos sombreados A tristeza desmedida Quando ao jogar te perdi As horas eram os dados A rolarem tristemente Por sobre a mesa do jogo Dei de mão números errados Como um pagão insolente A redimir-se no fogo Lancei-me em nova parada Arrisquei no pano verde Tudo o que tinha de meu Joguei e fiquei sem nada Como mendigo que perde A esmola que alguém lhe deu Não volto a tentar a sorte Por entre os dados lancei-me Num jogo para te prender A perda fez-me mais forte Ou então resignei-me à sorte De te perder Não volto a tentar a sorte Por entre os dados lancei-me Um jogo para te prender A perda fez-me mais forte Ou então resignei-me à sorte De te perder De te perder De te perder